o 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 já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos o 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 sai jogando pode bater para o 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 sai jogando sai jogando o 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